Galera, é o seguinte, ó, vamos aqui, ó, passar aquelas dicas selvagens pra vocês evoluírem, tamo em nível mais baixo, pois, ajudar vocês a sair desse nível aí, fechou? Avisar a galera do vídeo, cara, lancei um curso, um curso basicão do CS aí, preço baratíssimo, R$39,90, quem tiver interessado em evoluir aí e aprender o básico do... Ô meu Deus do céu! E aprender o básico do CS, cara, é, exclamar só um curso pro pessoal do vídeo, só clicar no link da descrição do vídeo, garanto que vocês vão gostar muito, vamo lá. Mano, MMzinho, já tomamos, já tomamos porrada no passado, porque os cara, pô, tá ligado, né? Muita mira. B, 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 C. Beleza, né? Calma, calma, calma. Ele não gosta de mim, cê fala. Ó, os caras tão entrando na B lá, tropa, ó. Ó, já entrou todo mundo, pro cara querer picar buraco é dois palitinhos, tá ligado? O moleque avançou costas, então, vamo dar aquela sanduichada legal, velho. Deixa eu ver, ó. O menor tá dando duro ali, zé. Meu Deus, rapaziada, ninguém tá vendo isso aqui. Meu Deus! Eu sou muito ruim! Ah, mas o cara que me deu até cá, ó. Eu só morri porque o cara me miou, tá? Então nós temos uma desculpa. Desculpa legível ou não? Legível? Peraí, cê tá querendo comprar aquela skin, mas cê não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A Nesha Store vai te salvar nessa daí com o upgrade, que é o seguinte. Você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com o dinheiro, e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pés na porta, fechou? Então corre lá, Nesha Store, a melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa faquinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom Taru lá na Nesha Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Fica de costas aqui, ó. Olha, o azul é maluco, mano. O azul é perturbado, véi. Ele foi retão, não foi. Eu vou baitar esse desconto. Na hora que ele der contato ali, eu abro, olha. Tem varanda, fica ligeiro, ó. Olha pro minimap, o minimap é importante. Tem varandinha e dominar o varanda. Os caras vai sanduichado daqui a pouco, vou ter que dominar esse fundo. Vamos ficar no offing aqui, olha. Olha. Ih, Zé, f*** aqui, mano. Ih, Zé. Abre aí, azul! Bora, azul! Vamos querer, Zé? Moleque, parece eu beitando, Zé, na sacanagem pura. Olha, milantra. Parece eu! Tô esperando ele avançar em você pra pegar ele. Ele com certeza assiste meus vídeos. Fechou esse aqui? Chega chegando com dois pés na porta, hein, cara? Eu não quero nada mais, nada menos do que o perfeito. Vamos pegar pro menor aqui. Esperar. Ó, não bagaram de volta. Então, o cara pode estar trabalhando pro meio pra B. Só que o meu parceiro avançou escuro baixo. Ele morreu já. Vamos tentar pegar aqui, olha. Aqui é um tiro vaza. Tá esmocado. Boa, C4 é nosso. C4 não, vamos dominar ela aqui. Opa! Beleza. Aqui, mano, é o pagodão, filho. Aqui é o pagodão, rapaziada. Vamos ficar só de longe. Ficar ligeiro que o cara pode vir em escuro. Ó, eu vou deixar bem aberto que o cara vai me rasgar aqui, Zé. É isso? Não, o HS machine tá achando que é o Batman. Vamos de coça aqui pra parede. Vou fazer essa grita envelada aqui, olha. Errei. Tô vesgo. Ó, rolou um pagodão. Ficar ligeiro que como tem bastante no escuro, pode ter cara atrasado marcando aqui. Então, vamos dar o clean em tudo. Vamos tentar dominar a região dando clear. Não vi ninguém, só vai. Não vou puxar a faca hora nenhuma pra me dar B.O. Aqui pode ter meio, tropa. Smoke quebrou, hein? O cara pegou em fuminha. Beleza, reposicionei. Ecai. Boa, aí, ó. Tropinha é o seguinte, cara. Por que que eu bati o fundo? Bater no fundo, sabe? Ó, peguei informação pelo minimapa lá da B, tá ligado? Não tinha ninguém. Aí eu bati fundo preparado pra escutar alguém. Porque no nível mais baixo, é super comum ter um moleque naquele carro ali, mano. Então fica ligeiro. Bang game, os caras aí. Fica ligeiro, ó. Vê se rola contato. Rolou contato. Vamos abrir junto? Vamos somar, vamos somar. Ó, não abriu ninguém. Faz uma H aqui pra... Os caras tá abrindo a molotov, cara. Os caras são malucos. Voltou, veio lá, não viu ninguém. Pode ter recuado, hein? A gente pode ter forçado os caras recuarem. Aí, ó, beleza. Tem um cara aqui, tropa. Já sabemos disso. Daqui a pouco no contati nós abre. Beleza? Ó lá. Por que que eu passei pra direita? Porque como o cara explotou o moleque na porta, ele não ia prever que alguém passou. Porque ele recuou. Por quê? A reação instantânea de quem não sabe jogar CS é sempre recuar. Eles têm medo de trocar tiro. Então você pode abusar disso antecipando o passo deles. Vamos lá, ó. Fica ligeiro agora que os caras não vão trabalhar mais fundo. Não deu certo? Ninguém meio, suave. Vamos pegar essa posição aqui do escuro? Eu vou matar um e vou tentar buscar a posição roubada. Não vi ninguém, então tá trabalhando pro escuro. Vamos dar o clean na base toda aqui. Eu vou smokar aqui, ó. Pra não vir cara atrasado. Porque sempre vem um desgramado. Tão passando varanda. Por que que você tá smokando no escuro, mano? Tá ligeiro aqui, ó. Vai dar uma gaia na boca desses caras. Ó, o cara tá passando. Tem um moleque marcando aqui ainda. Então, vou ficar esperto com isso. Vamos reposicionar. Aqui, ó. Abre duro. Entendeu? Por quê? O cara me... Eita. Fui explicar a jogada e morri, mano. Não preste atenção. Cara, olha que legal o que eu fiz agora. Olha, eu matei o moleque do escuro. Aí eu matei o outro. Aí eu fui e mudei a posição. Você viu o moleque? Ele foi focado no escuro. Você viu que uma... Eu mudei o simples da posição só, cara. E o moleque já foi que nem um bote no escuro. Por quê? Na cabeça dele, ele tá acostumado com pessoas que ficam parados quando matam. E não pessoas que se reposicionam. O que é a importância de reposicionar, mano? Essas noções, rapazes, eu devo explicar só no curso avançado. Não vai ter no curso básico, não, tá? O curso avançado é só lá pra janeiro. Final do ano de janeiro. Ó, esmocou a caixa gorda. Tchau, vamos esperar o contato. Ó, um. Pronto. Quando eu der o contato, a gente vai assim mesmo. Volta lá à esquerda aqui, ó. Pra ninguém poder comer aqui. Meu Deus, cara. O moleque me assustou. Se esse moleque tá de escuro baixo, então deve ter mais. Vamos recuar aqui, porque deve ter uma tropa ali. Porque outra coisa que os caras estão muito bem é ficar todo mundo no mesmo local. E explotou um cara na B, mano. Então, vamos chegar somando lá, olha. Vou pegar... Vou esmocar a B pra esse menor aí. Ah, já esmocaram já. Mas eu vou gastar aqui. Só pra falar que gastei. Ó, tem um cara varanda. Esse varanda. Pode ter o escuro baixo. Entendeu? Porque sempre tem. Os caras não jogam junto. Olha a tropa, ó. Vem, vamos tentar dar aquela agressivada de leve aqui no sapatinho. Ô, cara. Quanto é disso aí, olha. Sempre tem um cara atrasado. Limpamos, não tem ninguém. Esse quarto tava aqui. O outro cara pode estar jogando por fundo, porque os caras jogam assim muito separado. Então, eu vou ficar ligeiro. Vai esperar o roxo avançar, mano. Na hora que o roxo avançar... Olha lá, abre junto. E dá firme. Percebeu a tocação? Abre o dure da firme. Filho de graça. O cara tá focado no meu parceiro. Mata ele de graça. Entendeu? Qual que é a reação automática de quem não sabe jogar o jogo? Quando rola a tocação, eu espero o parceiro morrer. Óbvio. Eu não esperei morrer, porque o cara já matou rápido. Mas é você vingar a morte, pô. Abre e mata. Eu tava em posição distante, então o cara não ia mirar em mim nem a pau. Vamos bater esse meio aqui agora, que o meio pode ficar importante aqui, mano. Que isso, gente? Vou ficar aqui, olha, agora. Deixa os caras baterem escuro. Deixa os caras baterem, olha. Eles vão dominar escuro baixo. Não vão chaber. Olha lá, ó. Tá dominando, ó. Aqui é o pagode, rapaziada. Aqui é o fluxo. É, deixa os caras jogar, mano. Olha lá, ó. Jogou. Vamos reposicionar agora, porque o cara pode saber de mim. Ele vai comunicar que eu tô aqui. Reposicionei. Entendeu? Entrou a meia ali, olha. Ó, eu vou bagar aqui no face da Smoke, pra poder comer o c... Pode ter subido pro buraco. Nossa, o cara tá... Mano, na moral, cara. É uma exposição que nem eu sabia que existia. Nem eu sabia que existia. Esse negócio aqui é diferenciado, sou. Tô falando. Qualquer coisa, tamo aí, taru. Boa. Rapaziada, calmação, curso. Quem quiser evoluir, aprendeu o basicão do CS aí, fechou? Calmação, curso. Preço baratinho, mano. Baratinho, Zé. Dá pra comprar uma pinga no bar. Mano, respawn pra B. O que que eu vou fazer? Vou rushar B aqui, tá ligado? Vou abusar desse respawn. Vou dominar o bombe B. Naquele naipão. Vem de costas, que os caras podem bangar. Escuta, escuta. Olha lá, rasga ele. Toma. Viu? Se você abrir duro, não é que você antecipar o passo do cara, você pega de graça. Ó, os moleques smokearam. Então pode estar querendo rushar B aqui, tropa. Vou fusilar esse smoke, tacar H.E. Vou tacar tudo, pra impedir os caras de rushar. Aqui, ó. Aqui era pra ser um rush. Eu já tirei o rush dos caras. É, o moleque morreu no meio. Vamos ficar ligeiro com o meio aqui? Olha o B, olha o B, olha o B. Relaxa, irmão. Aqui, ó. Vou molotovar. Fecha e abre, porque o cara pode comer a mole. Aqui, ó. Tropa a cola na boca da molotov. Se não tiver ninguém no escuro, eu avanço. Vamos dominar. O cara falou varanda. Então vamos dominar aqui, olha. Vou lá, aqui o cara pode me ver primeiro. Eu vou rushar, mano. Eu vou apertar W. Olha lá, isso faltou no minimapa. Tem varanda. O cara não vai saber de mim. Varanda aqui. Vai sim. Vai sim. É, os caras estão me prevendo. O que eu vou ter que fazer pra jogar isso aqui? Acho que eu fiz barulho, porque os caras me escutaram, mano. Vamos aqui, ó. De costas. Espera a primeira bang. Bangou. Bangou a segunda. Banga de volta. Abre, 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 abre o roxo. Abre o roxo. Ô, roxão. Seu beita safado. Eu vou beitar esse roxo. No contatinho dele. Porque o primeiro contato da tocação é ele, rapaziada. Pode beitar, olha. Olha lá, abre duro. Espera, volta, volta. Aqui, ó. Abre duro, que o cara já sabe de mim. Abre duro. Meu Deus! Ainda bem que o cara é muito ruim, mano. Vai, vai, abre duro. Espera aí, tropa. Eu vou esmocar aqui, olha. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Eu tô ferrado. Não taca aí, não. Não taca HE, não. Não taca HE. Boa, mano. Somou muito. Boa, deixa, deixa, deixa. Deixa o vesti ter uma atenção pra ele. O outro cara não quer jogar. Joga aí no fundo aí. Pega de coça, pô. O cara não vai prever, não. Relaxa, relaxa. Ah, abre duro, filho. Dá firme. Aí, ó. Já se dá que ele tá. Ha, ha! Maior peixe do mundo. Nós mal tomamos aqui agora. É o cheaterzinho, cara. Ah, que delícia. Beitei gostoso, olha lá. Beitei gostoso. Beitei gostoso. Ó, não tem como plantar mais, não. Aí, rapaziada. Viu? A melhor forma de pegar informação no jogo. Você usa o seu time a seu favor. Daquena aí, pãozé. Nu. Coisa linda, coisa linda. Cara, eu sou beite, tá? E eu sou beite raiz. Porque aquele beite é safado. Aquele beite é ordinário. Sou eu, tá? Você não tem vergonha na cara? Nenhuma, filho. Meu olho até entortou. Vamos bater esse meio aqui? Ah, eu achei que não tinha... Nossa, eu dormi, cara. Nossa, eu morri pra um cara 2 barra 10, velho. O que que eu tô arrumando da minha vida, rapaziada? Podre. Eu sou um podre. Podre. Mano, eu vou picar a varanda aqui agora. Porque o varanda tá pedindo, tá ligado? Vamos tentar pegar um cara de graça aqui. Vou smocar a caixa agora, que essa jogada é boa pra caramba. Smoco aqui, pra poder olhar o escuro baixo. O cara já bagou escuro, ó. Ih, aqui não deu não, hein, tropa. Como é que eu pinei esse cara aí, sô? Ó, vai tomar a ganha na beiça. Toma, na beiça aí. Não, os caras estão trabalhando escuro baixo, tropa. Vamos ficar aqui, ó. Meu time já dominou o meio lá. Dá aquela leitura que o time tá fazendo. Deve ter um cara trabalhando por aqui. Porque ele acha que eu tô avançado. É, mano, só que eu não achei que ele ia abrir. Ganhou ou não ganhou, rapaziada? Quem confia no destino? É, com essa movimentação aí não vai ganhar, não. Aí, rapaziada, outro detalhe muito importante sobre o pessoal, cara. É por isso que vocês ficam... Compre o curso. Descamação curso. Compre essa bagaça desse curso aí, rapaziada. Olha, você percebe que o único local que ele tem que abrir ângulo é na varanda na esquerda. Ele tá mirando meio do nada. Cara, vocês têm que aprender, mano, a tá focada com a sua mira o tempo todo. Esse é um grande defeito também, mano. Vocês não focam na mira. Só pode ter caído na esquerda. Por que ele tá mirando no meio? Nossa, o time vai na B lá. Meu Deus, o quê, cara? Deixa o time jogar lá, né? Tá, vamos pegar aquela info aqui. Não tem lógica não, cara. É muita confiança. É muito... Você palca o... Esse cara deve ser enorme, mano. Porque... Ah, o time... O problema é que os caras não vão jogar aqui não, mano. Porra, mano, tá todo mundo pra B aqui. Caraca, mano. Eu quero saber. Repica. Repica, leão. Repica. Ah, eu ganhei o ângulo pra mim. Você perde, irmão. O cara avassou B, mano. O cara avassou B. O cara avassou B. O cara avassou B. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pagar. Duas. Duba a moto, olha aí, quebra. Duba a moto, olha. Regaça. Ó, o cara meio. Vamos chegar a semana aqui. Ó, eles não colocou varanda, tropa. Vamos abusar disso. Dá pra poder abusar esse meio aqui. Aqui, rapaziada, ó. Deixa aqui. O cara tá aqui na minha frente, ó. O cara tá na minha frente. Só que eu não sei exatamente. Não tem como dar errado isso aqui, mas aqui vai ser bom demais, cara. Nossa, eu vou rasgar você, irmão. Peguei. Olha o cara doidão. Acelerar, acelerar. O cara deu a volta pro meio, então eu já sei que ele não tá aqui, não. Eu vou rasgar você no CT, irmão. Eu sou melhor que você. Eu sou muito melhor que você. Toma. Coisa linda, viu? Abre duro e dá firme, papai. É dano que se consegue. É dano que se conquista. Entenderam, tropa? Ela vai passar aqui na Knaipão. Vou tabelar aqui na porta. Se você ganhar ele, eu quero que se dane. Vamos dominar, olha. Dominamos. Na QP. Você pode ter mais um. Preveja sempre mais um, rapaziada. Bom, já matamos aqui. Matamos o meio. Matamos tudo. Vamos acelerar o bome e antecipar a jogada? Olha lá. Vai ter ninguém não, tropa. Fica de boa. Pode chegar na varanda ou no RKZ. Então. Olha lá, verdão. Só vai de faca na mão que eu treino. Aí, tropa, olha como é que você beita o amigo. E você analisa ele, tá? Porque ele pode me beitar de volta. E pode ter escuro baixo. Porque os caras fizeram HE. Puxaram no meio, puxaram no meio. Só acelerar B, só acelerar B. Aqui, pô, eu vou de faca na mão. Eu sei que não tem ninguém. Eu vou de faca na mão. Tô confiante, tem escuro. Fecha o ângulo. Pois é, linda. E você ensina no curso, hein? Eu ensino muito no curso isso. Pois é, linda. Fecha o ângulo e dá gostoso. Rapaziada, por que o fechar o ângulo funciona? Porque os caras não rasgam. Na moral, alguém que fez a minha mentoria aí, cara. Dá um salve no chat aí. Você viu como é que é na prática? Os caras não rasgam, irmão. Os caras não rasgam. Os caras têm medo. Conheça o seu inimigo e você fará crimes criminosos. Olha, eu vou fazer uma bug food aqui, ó. Não recomendo. Tô improvisando a jogada. Ó, vê a reação. Um, dois, três. Abre duro. E dá firme. Deve ter mais um na direita. Um, dois pro meio aqui, mano. Tchau. Safezinho, safezinho. Eu dei pré-fart. Ninguém vai não fazer barulho. Fica ligeiro. Tchau, stay for aéreo, stay for aéreo. Nossa, onde é que o cara tá, mano? Nunca vi essa posição na minha vida. Varanda. Escudo baixo, tem. Escudo baixo, tem. Escudo baixo, tem. Vamos passar aqui pra esquerda? Vamos pegar esse cara? Pegou a porta. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, ó. O cara falou que tem escudo baixo. O cara falou que tem escudo baixo. Por que eu tô vendo ninguém aqui? Eu, tem. Olha, varandinha. Varanda. Tem mais um aqui, eu escutei. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Calmou, calmou. Respeita. Tem um moleque na B ou pode ter ruchado o fundo. Ou o CT. O fundo, se ele tivesse ruchado, ele tá aí fazendo barulho. Vamos pegar o cara da B de lado aqui? Caraca, mano. Esse MP9 tá forte, papai. Pega fundo. Nossa, eu vou torar esse cara na porrada, mano. Eu tô com muita vontade. Eu tô com muita vontade. Abre. Abre, seu filho. Eu vou ganhar pra você. Eu não tenho B de serão, só. Sai de cima de mim, p***. Por isso que eu não tô conseguindo andar com o boneco? A verdade, rapaziada, é que não é que eu não tava com medo do cara. É que alguém em cima de mim, eu não conseguia andar, entendeu? Ah, TKM, você tá comendo meu... 30 barra 13. Deu bom, hein? Deu bom, rapaziada. O TKM me anulou, gostoso. O 777 também me empurrou, legal. Foi bom, foi bom. O... 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 O...